Vitor, tem muita gente pedindo aqui para você contar uma piada e tal, mas não pode ser sobre música, será? Não, brincadeira. Cara, eu sei, eu sei, eu sei o que é isso. Meus amigos vão conversar comigo, eu falo do mundo empresarial, de psicologia, de tudo, do trabalho do Ministério da Justiça. Não, Alisson, fala alguma outra coisa sem ser... Não sei, cara, minha realidade é essa daqui, as minhas narrativas, as metáforas, são formas de explicação de conteúdos mais densos, que são as metáforas, elas partem desse momento. E quando tu fala, pô, algumas pessoas partem de alguns passos atrás e tal, eu acho isso muito bacana, muito real. Ontem nós tivemos uma entrevista com uma, não sei se você viu, com a Tatiana que é deficiente visual, e aí eu falei, onde é que você tira tanta força? Ela, não sei, eu vou, eu vou indo, eu não paro para pensar, não paro para avaliar. Tá errado e tal, cara, tá, mas não vou mudar. Como você disse, foca no cachê. Isso. Por imanência, tem perfis de pessoas, observo isso, posso até ficar equivocado, mas é por imanência, e nem para mesmo para pensar, não. E isso é muito bacana, porque, por exemplo, no nosso grupo lá, a gente encontra diversas perfis, diversas características, e eu estou torcendo demais para o pessoal ser chamado, amarrado, sabe? Porque tem um professor meu, que eu tive aula com ele, Ian Guest, um húngaro, professor de harmonia, ele já rodou o mundo inteiro, e deu aula para gente do mundo inteiro, e ele fala uma coisa muito bonita. Eu já conheci muita gente, mas pena que todas essas pessoas maravilhosas que eu conheci, não vão se conhecer, provavelmente, porque seria muito legal. Caraca. Caraca. Uau. Eu acho que eu não entendi tudo, não, não vou mentir, mas é algo para ficar pensando durante um bom tempo ainda. É, porque a gente fica lá no WhatsApp e tal, a gente vê que são histórias interessantes, a gente vê que são pessoas interessantes, e por isso que eu torço para encontrar todos, para a gente poder trabalhar junto, conversar, tomar um café junto, e por aí vai, e ter esses encontros, e talvez também seja um motivo também de eu estar transitando para outra área do conhecimento, que é ter novos encontros, estabelecer novas conexões comigo, com os outros e com o universo. É, aprendizagem, né? É, sim. É, aprendizagem, isso é bacana. Enfim, é, Vitor, algum recado final, algo que você queira deixar aí para o pessoal? Aliás, um ponto que a gente não falou, você passou por vários outros cursos e parou na Psicologia Nova, por quê? É, passei por vários outros cursos, mas eu encontrei na Psicologia Nova algo que é muito moderno, que é muito contemporâneo, que não é a produção em massa de conteúdo, mas a customização bem feita. Ou seja, eu encontrei um curso em que eu preciso estudar tal coisa, a demanda é tal. Os professores conseguem aglutinar o material, explicar bem e ter esse contato um pouco mais próximo do aluno. Essa proximidade que vocês têm, por mais que a gente tenha videoaulas, essa proximidade é maravilhosa, até na escrita dos textos de todos vocês, professores. Eu fico impressionado o quanto que vocês conseguem customizar o material de vocês dentro de uma excelência, é claro, que eu busco também, e por isso que eu estou em Psicologia Nova, e por isso que os resultados demonstram que a Psicologia Nova é fenomenal. Mas essa questão de vocês estarem, de fazerem o produto na medida para o estudante ter a capacidade de chegar lá na prova. Estudei, eu tenho condições de passar, o que eu não observei em outros cursos que desenvolvem mais uma produção industrial de cursos. aceito, aceito, vamos lá. Que recado final você dá para aquela galera que está, sei lá, nos assistindo aqui, meio desmotivada, dentro dos próprios dragões que criou dentro da própria cabeça? Tu já leu alguma coisa de Carl Sagan? Não, mas o Wagner Faria me fala do Carl Sagan sempre, é um grande divulgador científico, mas ainda precisa ter... O Carl Sagan é uma cara de teus contatos. O Carl Sagan é uma idosa? Não, cara, conhece o Carl Sagan. É legal, tem o primeiro livro que eu li do Carl Sagan, chama-se Um Mundo Assombrado pelos Demônios. Sim, ele já comentou isso comigo. Tinha 16 anos de idade, bicho, isso não é literatura para alguém de 16 anos de idade, não. Eu fui ler depois para ver se eu entendia, aí com 30 eu consegui entender. Na terceira vez deu certo. Mas um capítulo que me chamou muita atenção, que é um capítulo, acho que é o terceiro ou quarto capítulo, que fala dos dragões. E aí uma pessoa lá desesperada, o Wagner pode contar essa história melhor do que eu? Ele chega lá e diz, olha, na minha garagem tem um dragão. Aí chegou outro cara para ajudar e, não, peraí, cadê o dragão? Não estou vendo. Ah, o dragão é invisível. Não, peraí, se ele é invisível, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ah, esse dragão, ele também, ele não emite calor. Precisaria emitir calor para você perceber. Esse dragão, ele também não emite som. Esse dragão, ele também não movimenta as coisas. É um lugar vazio, vazio. E aí o Carl Sagan, ele começa numa retórica muito extensa para falar sobre isso, Victor, que muitas vezes a gente começa a juntar um monte de probleminha, um monte de coisinha e tal, que vira uma entidade objetificada que nós não conseguimos de fato enfrentar. Quando a gente separa, cara, meu problema é tirar meu nome do Serasa, o que aconteceu comigo quando eu estava estudando para o concurso. Isso é um problema. Outra coisa é comprar uma casa para minha mãe, que não tinha na época. Outra coisa é isso, tal, tal, tal. Quando você separa as coisas, sabe, você vê que você tem muitos problemas, mas dá para enfrentar. Agora, sem dúvida, eu vou seguir nessa toada dessa citação e dessa fala de você, professor, que, e claro, que peço a licença de todos que vão ver esse vídeo posteriormente, que entendo que todo mundo tem seu tempo. Nós temos que ser extremamente, não tenho uma palavra melhor, realista das nossas condições, da onde a gente está, mas principalmente da onde a gente quer chegar. A gente tem que ver o ponto de partida e saber o ponto de chegada. E uma coisa que vem entrando muito nas minhas conversas com o Wagner é que a nossa vida, a gente consegue, assim como o farol de um carro, ver até certo ponto. A gente tem que continuar caminhando, caminhando, para percorrer a trajetória inteira. Então, um metro de cada vez, devagar, dentro do tempo, sendo autocrítico, mas ao mesmo tempo não se auto-flagelando. Vejo que é um caminho você separar e se conhecer, porque é um processo de autoconhecimento maravilhoso, o processo do concurso. de, ao mesmo tempo, ter os pés no chão e a cabeça no céu. Perfeito, velho. Perfeito. Cara, que leveza, velho. Que leveza. Espero que eu possa repetir essa entrevista contigo daqui a mais uns 10 anos, Victor. Tua filha já vai... Filha, né? Filha ou filho? Filha. Helena. Tua filha vai estar já com 13 anos de idade. Enfim, Wagner já vai ter terminado de ler todos os livros da Alphiega. Muita coisa. E vai ter entendido também, porque é difícil. Não é tão trivial, não. Enfim, e eu quero ver como é que o Victor do Futuro vai estar lá. Tem algum recado para deixar para o Victor do Futuro? Victor do Futuro, espero que você daqui a uns 10 anos esteja fazendo essa entrevista no estúdio aí do lado do Alisson. Opa! Vamos lá. Galera, é isso. Victor, muito obrigado, meu querido, de verdade. Muitas saudações. E aí, estou na conta ainda aí. Vamos tomar um café junto, viu? Vamos, sim. Traz a família, eu levo minha família também e a gente confraterniza. Vai ser um prazer. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo, sempre. Valeu, valeu. Grande abraço. Gente, esse aqui é o Psicologia Nova. Psicologia Nova é uma empresa que surgiu da minha decepção com uma série de outras empresas de onde eu saí, assim, acreditando no ideal e, cara, 10 anos depois eu vejo que esse ideal ele já existia quando nós começamos e se mantém ainda vivo no mercado. É paixão. É um idealismo, uma coisa... É religioso, cara. É religioso. Quando você acredita nisso e você vê o resultado como o caso do Victor aqui e percebe que dá pra mudar vidas fazendo bem feito o arroz com feijão. Não precisa nada além disso.